Salve, salve, galera! Tudo em cima? Aqui quem fala é a Giovanna e você acabou de clicar no mais novo vídeo do meu canal. Bom, hoje eu trouxe pra vocês mais um cover, desta vez em inglês. Meu primeiro cover em inglês, finalmente. E a música que eu vou cantar hoje, tenho certeza que você gosta, né? Porque não podia deixar ser uma música muito especial, que eu tenho certeza que fez parte da infância de vocês. Que é a música The Climb, da Miley Cyrus. Quem gostava de Hannah Montana, gostava dessa música, eu tenho certeza. E hoje eu vou trazê-la aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixem o like, se inscrevam no meu canal e ativem os sininhos. E também sigam no meu Insta, tá? Que é Jean Tognoli. É o mesmo aqui do YouTube. E eu espero de verdade que vocês gostem. Gente, lembrando que é uma música um pouco difícil, é em inglês. Então me perdoem qualquer erro, como sempre falo, né? E vamos para o vídeo. Let's start it. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying You never reach it, you never reach it, every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction, my faith is shaking. But I, like God, I can't try, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I always wanna make it move, always gonna be love you better, sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there, any bell goes away from the other side, is decline. The dreams I'm facing, the dreams I'm taking, sometimes I knock me down, but know I'm not breaking, I may not know it. But these are the moments that I'm gonna remember most, yeah, I just gotta keep going. When in life, I gotta be strong, just keep pushing, oh, 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 oh. And I know how fast I get there, any bell goes away from the other side, in decline. It's always gonna be another mountain, it's always gonna be another mountain, I always wanna wanna make it move, always gonna be love you better, sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there, and about what the weight from the other side, is decline. Keep on moving, keep climbing, keep in, baby. It's all about, all about, it's fine, keep in, baby. Bom, gente, a gente finaliza essa música, esse cover, essa música é maravilhosa. Gente, no final eu dei uma lua desafinada, mas acontece. De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu super aceito críticas aqui embaixo e dicas para os próximos vídeos que vocês querem ver aqui neste canal maravilhoso. Eu estou aberta a todas as dicas, a todas as opiniões, porque a vida é assim, né? Muito obrigada por que a gente esteja aqui. Não se esqueçam de deixar o like, não saiam sem dar o like, hein? Muito obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo. 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 Tchau.